Eu já fui ao seu encontro, nunca sei te encontrei Pra falar do nosso amor, pra dizer o que eu passei Você era minha vida, era tudo que eu sonhei Você me dava carinho quando ao seu lado eu passei O que houve entre nós, segredo eu sempre guardei Você era teu jardim, que na vida eu plantei Foi três anos de trabalho, foi três anos que lutei Você era a mão da branca, que sempre eu cariciei Depois de um jardim formado, por meio de uma tentação Teve gente enciumada, destruiu nossa união Hoje eu sofro e padeço por tanta recordação Você era a rosa branca, dona do meu coração Eu era a rosa branca, que sempre eu conheço Eu era a rosa branca, que sempre eu conheço Eu era a rosa branca, que sempre eu conheço Eu era a rosa branca, que sempre eu conheço Você era a rosa branca, que sempre eu conheço